Especializa em soluções customizadas para o comércio exterior, além de estar no mercado internacional há 34 anos. A empresa atua nos processos de explotação como uma facilitadora para que as pequenas e médias empresas possam colocar seus produtos no exterior de forma segura, no tempo certo e com qualidade. Em 2022, o grupo de explotação teve mais um ano satisfatório. Através de plataforma digital, viabiliza a conexão de seus clientes em novos mercados, com a segurança necessária, diminuindo muitos casos e maridos. É com muito prazer que concedemos o prêmio a SoService Training S.A. Convidamos o Rodrigo de Souza Costa, presidente da Segurança Sul, para fazer a entrega de troféu para Juanita E.M.A. de Souza, diretora do Conceito da SoService. Prêmio Exportação RS 2023, uma honraria pela DVB e o grupo Exicom é um dos destaques hoje pela SoService. Sr. Alexandre, como é receber esse prêmio, um trabalho de qualidade feito a tantas mãos e há tanto tempo? Bom, primeiro, estamos muito felizes aí, no 51º prêmio de exportação aqui do Rio Grande do Sul. A nossa empresa faz 21 anos consecutivos que a gente ganha o prêmio. Eu acho que isso aí mostra a nossa capacidade de resiliência, né? Trabalho de uma equipe fantástica, mostra que o nosso propósito de valor, né? Ele tem muita sustentabilidade, que é de oferecer soluções customizadas para pequenas e médias empresas que atuam no comércio exterior. Então, nós estamos muito felizes, né? De mais um ano em estar aqui. Gustavo, como o grupo segue inovando os seus produtos na linha de... Bom, acho que inovação faz parte do DNA da empresa. A gente vem de um setor que vem na questão de moda. Então, assim, nós sempre tivemos que buscar desenvolver novos produtos, novas soluções, buscar novos mercados, superar todo tipo de dificuldade. Então, inovação faz parte do processo diário de uma empresa, principalmente de uma empresa exportadora brasileira. Um grande trabalho de equipe, né? Um time fantástico. Estamos junto há muitos anos, já há três décadas. Acho que isso aí que realmente faz a gente continuar evoluindo e continuar buscando sempre inovar e soluções para os nossos clientes. Perfeito. E agora com o Rony. Rony, o planejamento dos próximos anos, como a empresa segue a sua tradição em trazer qualidade também para todos os públicos? Nós estamos todos os anos nos desenvolvendo. A gente tem um planejamento estratégico que a gente bota em prática a todo ano, revisando os processos. E, assim, nosso horizonte tem bastante coisa que a gente tem pela frente, que nós estamos vislumbrando aí, sempre buscando novas coisas, novidades e experiências novas. Pegando o gancho aí, nós, como comentaram ali, nós estamos exportando para 48 países. Nós temos mais de 200 pequenas e médias empresas. Uma média aí, tu bota de mais de 100 empregos. Então, assim, a capacidade de geração, de desenvolvimento aqui para o Estado, de emprego, né? É de suma importância. Nós temos também todo um outro lado, que é uma corrente de comércio, também de importação. Então, somos um grande prestador de serviço aqui, principalmente atuando hoje na região sul, né? Pegamos aqui o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, né? Enfim, São Paulo hoje também estamos entrando, estamos conquistando clientes lá importantes. Então, estamos muito felizes aqui, de estar hoje aqui comemorando, né? Depois de toda essa questão de saída de Covid, essa desconjuntura que teve toda a nível internacional, de juros altos, economias dando bem devagar, slowdown. E nós aqui firmes, né? Mais um ano, então, e muito prestigiando esse prêmio, recebendo esse prêmio. Estamos muito felizes de estar aqui hoje. Acho que, como o Alexandre bem colocou, a questão da inovação, né? Hoje a gente acaba importando muita matéria-prima, que é usada pelas nossas empresas, que a gente apoia na exportação. Então, acho que conseguindo buscar aí o que o Brasil tanto busca, né? Que é importar para agregar mais valor e depois exportar um produto com melhor qualidade ainda, né? Muito obrigado, parabéns ao grupo. Muito obrigado. Parabéns, parabéns, parabéns. Certo?